bom olá pessoal boa tarde aqui é o Wagner e aqui vamos fazer mais uma jogatina no canal dessa vez chegando até o final bom como eu tinha falado eu tinha parado na fase do gelo então a gente vai continuar mas antes eu já peço aquele like bem legal aqui no vídeo e espero que vocês curtam a jogatina aí que com certeza vai ser fortes emoções e grandes aventuras aqui no canal então sem mais delongas partiu para a jogatina vamos lá pessoal ânimo estamos quase no fim essas cápsulas de fogo aqui tem um acetezinho se você ficar no meio você não é atingido mas vamos direto os inimigos aqui são frenéticos mesmo aqui dá para acertar aqui debaixo eu tô com a super machine gun que espalha os tiros a ur é bom a ur é bom Opa! Caramba! Caramba meu! Esses inimigos quando pula é normal, agora quando atira é mais difícil de pegar eles. Esse poderzinho aqui acaba com todos os inimigos aqui ó. Opa me distrair meu! Caramba! Ae! Ae! Acabou com todo mundo! Aqui tem o time certo de passar. Caramba! Aqui tem que ser rápido para você não ser pego de surpresa. A gente está fazendo mais para descontrair esses vídeos aí, para a gente melhorar aí. Aqui é treinando como... É treinando que a gente aprende né? Ae! 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 Cara, não é isso não, os reflexos aqui são essenciais para você não ser pego de certeza a gente vai melhorando aí a cada fase jogando um game play bom já estamos no chefão Esse aqui eu acho um dos chefes também bem difícil, mas conseguimos passar ele, a zona de energia agora. Vamos ver se vai sair um poderzinho. Música 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 Caramba, aqui fica cercado demais. Música Vamos treinando para ficar mais, mais perito aqui no joguinho. Música Música Caramba, esse foguinho aqui é... Eu vou te contar. Música Aqui tem o tempo certo. Música Música Aqui quando você pega o time é mais fácil. Música 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 É o poder da invencibilidade por um tempo. Música 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 Aí eu peguei bem na hora, agora é aproveitar o poderzinho para acabar com o pessoal e avançar bem mais rápido. Nossa, esse chefão é difícil, hein? Esse aqui você tem que pegar o macete dele. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Ah, acabei com ele! É suado, é difícil, mas a gente consegue pessoal! Aqui tem um timing certinho de pegar! Caramba! É, o F já é o espiralado! É um pouco melhor do que aquela arma que eu estava usando. Bom, eu vou por baixo aqui. Aqui tem que saber o tempo certinho. Aqui vai levantando uma parede de espinho. A gente vai conseguindo pessoal! Tchau! 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 Olha, se eu fosse por cima eu pegava aquele B, mas como eu não fui, não tem problema, a gente continua mesmo assim. Caramba, aqui é difícil, aqui tem que saber o tempo certinho. Aqui abre três paredes de espinho, como vê essa fase é cheia de armadilhas. Aqui é sincronia. Aqui é sincronia. Aqui é sincronia. Opa. Caramba. Aqui você não pode vacilar muito não e rápido. Esses inimigos ficam respawnando toda hora. Aqui. O que é isso? Aí conseguimos pessoal Rambo de volta ao ataque Bom pessoal, eu vou encerrar aqui a live Espero que vocês tenham gostado aí da jogatina E contamos aí com a presença e participação de todo mundo Um abração aqui do Wagner E até a próxima Fui Fui Fui